A gente fala tanto de alimentação que esquece de algo que a gente ingere em muito mais volume do que alimento, certo? A água. Pois é, se você tá bebendo água da sua torneira, mesmo que seja de filtro, tá? Eu tô falando de filtrada, aquele filtrinho gelado que você troca a velinha do filtro. Se você tá fazendo isso, senta sua bunda nessa cadeira e assiste esse vídeo até o final, porque você não sabe quanto de danos você tá causando pra sua saúde tomando essa água municipal. Aí depois você vem com aquela história de que, ah, eu tô fazendo tudo certo na minha dieta e eu não sei o que tá acontecendo, que eu não consigo emagrecer, ou não ganho músculo, ou não consigo dormir, ou tenho insônia, eu tô estressado, não lido bem com o estresse, ah, olha a minha barriga aparecendo aqui, eu tô fazendo tudo certo. Exatamente, presta atenção, senta aí, assiste que isso é importante. Antes da gente entrar no tópico de eu listar as águas que você deve evitar a qualquer custo, que eu já falei, a água de torneira, mas eu vou explicar o porquê, citar isso tudo e falar da toda a questão científica que a gente gosta de ouvir aqui no canal. Eu queria falar que hidratação não é água apenas, ok? Se você se encher a pança de água, você vai vazar os minerais do seu corpo. Se você beber água demais, você vai lavar esses minerais. Hidratação são duas coisas, é água mais minerais. Se você tem só minerais e não água, você não tá hidratado. Se você tem só água e não minerais, você também não está hidratado ou hidratado, ok? Então água, somente água, não é hidratação. Por exemplo, se você pegar água desmineralizada, sem nada de minerais, seu intestino vai tirar minerais do seu corpo, dos seus ossos, das suas proteínas, pra compor essa água que é desmineralizada, e, ou seja, o resultado disso, por mais que você tenha bebido muito dessa água, você vai desidratar. Porque a parte mineral foi tirada do seu corpo. Ah, Rodolfo, o que é mineral? Eu lembro que se você já assiste esse canal, você deve saber o que é mineral já, mas magnésio, potássio, sódio, o famoso sal, certo? Por aí vai. Agora vamos à minha avaliação pessoal, tá? É minha opinião, mas minha opinião tá sim muito baseada em estudo científico, muito baseada nos meus estudos. De quais tipos de água são melhores, eu vou avaliar de 0 estrelas a 5, ok? De 0 a 5 estrelas, assim como avaliação de, sei lá, Mercado Livre, Amazon, que vocês sabem aí, cansa as estrelinhas. Número 1, água de torneira, água municipal. Primeiro problema da água de torneira, arsênico. Arsênico é um composto presente nesse planeta que causa câncer. Simples assim. Consome mais arsênico, câncer. É o mesmo composto que puxa água no arroz integral, que eu falo sempre, se você quer consumir arroz, consuma arroz branco e não arroz integral, que o arroz integral é muito mais propício a puxar esse arsênico pra ele. Por mais a gente falar, arroz integral é mais saudável, não, porque tá cheio de arsênico. Então, primeiro problema da água municipal, da água de torneira, mesmo que no seu filtro, porque não vai filtrar muito do arsênico, vai ter uma coisinha lá, é arsênico. Tem alguns filtros que conseguem tirar arsênico, mas não todos os problemas da água de torneira, que eu vou falar logo em seguida. Que é esse daqui. Fluoreto, o famoso flúor. Aquilo que a gente fazia bochecho na escola, que jogavam flúor pra gente, sabe? Que tem flúor na pasta de dente, que é pra prevenir cáries. Pois é. Essa história de colocar flúor na água começou há um tempo atrás, quando as pessoas tinham bastante cárie, por conta dessa pancada de alimento industrializado entrando na nossa rotina diária, e as pessoas tendo cárie e apodrecendo os dentes. Alguns países adotaram de inserir flúor na água municipal pra que essas cáries desaparecessem. Funcionou, só que veio com uma pancada de problema metabólico aqui, ó, na sua tireoide, na sua glândula, que controla seu emagrecimento ou seu engordamento. Na Europa, maioria dos países isso é proibidíssimo, tá? Não existe adição de flúor na água. Além de acabar com a sua tireoide, e acabar com essa sua dinâmica de ganhar ou perder peso, principalmente emagrecer de maneira saudável e rápida, o flúor também acaba com a sua imunidade, ele sim estraga o seu sistema imunológico, e o pior, ele te deixa muito mais suscetível a câncer. Mas Rodolfo, como assim você tá afirmando isso? Pera lá, aqui a gente fala sobre estudos científicos, tá? Se você quiser saber sobre esses estudos, eu vou linkar a grande maioria deles aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada e entender o que eu tô falando. Não é a minha opinião em relação ao que o flúor causa, são estudos científicos. E óbvio, né, se a Europa tirou, proibiu incluir flúor, é porque tem alguma coisa errada, certo? Ninguém ia fazer isso simplesmente porque a gente não quer flúor na água. Infelizmente, o Brasil ainda autoriza uma pancada de adição de flúor na nossa água municipal. E além do flúor, isso aí tem até medicamento, tem até anticoncepcional encontrado em água municipal. E nas grandes cidades, tá? E eu tô falando de cidades grandes, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu tô falando de cidades grandes até anticoncepcional. Se estraga o corpo da mulher, imagino que faz um homem consumir água da torneira com anticoncepcional, flúor e essa pancada inteira. Depois reclama que não tem libido? Tá tomando água da torneira? Se eu for avaliar esse sistema, zero, mas zero estrelas. Eu não dou menos que zero porque eu nunca vi menos que zero em filme, em coisa assim. Alguns filmes, né, merecem menos que zero. A água da torneira merece menos que zero. Dois, filtro de osmose reversa. Já ouviu falar isso? Esse filtro é o que eu uso porque ele vai filtrar o flúor. Sem dúvidas, esse é o meu favorito. A osmose reversa, um filtro de osmose reversa, ele elimina quase 100% do flúor. Por que não 100%, Rodolfo? Porque o flúor é natural da água. O problema é a adição de floreto na composição da nossa água municipal. Então, um pouquinho é importante. Esse filtro também faz tudo que o filtro comum faz, só que melhor. Ele purifica a água de uma maneira que praticamente volta ela para um estado ancestral. Mas, você também já deve ter ouvido que a osmose reversa, se você já ouviu sobre isso, tira minerais da água, assim, acaba deixando ela pobre em minerais. Só que, gente, como que a gente pode falar que a água municipal é rica em minerais? É óbvio que não é. Não tem nada ali que preste. Certo? Não vai ter mineral, não vai ter magnésio, não vai ter potássio, não vai ter cálcio, não vai ter nada o suficiente. Então, se você passa uma varredura, num negócio que não tem nada para varrer, apenas as coisinhas que te fazem mal, então, tira as coisas que fazem mal e você não está perdendo nada. Então, a osmose reversa não vai fazer você perder todos os minerais da água, porque não tem mais nada ali mesmo. Eu, curioso, eu tenho um familiar que, depois de colocar a osmose reversa na pia para tomar água filtrada por esse sistema, simplesmente curou a osteoporose. Assim, nada foi feito. Só isso. Eu não estou falando que vai curar a osteoporose de todo mundo. Estou falando que tem muita inflamação causada por água ruim. Um pontinho negativo é que custa um pouco mais caro do que filtros comum. É por volta de uns 2 mil reais para você instalar. Mas, hoje em dia, é bem mais prático. É uma coisa pequena. Acho que tem 40 centímetros o maior diâmetro do negócio. Então, dá para instalar. Tem várias empresas que fazem em todas as cidades. É uma coisa simples de colocar. 5 estrelas para a osmose reversa. Pelo benefício e pela facilidade de encontrar hoje em dia. 3. Filtros comuns. Muito gostoso de ter água geladinha. Muito gostoso de eliminar bactérias. Muito gostoso de eliminar impurezas da água. Elimina o flúor? Não. Se você tem um filtro comum que está escrito lá que elimina o flúor, fala para mim que eu vou comprar, porque seria muito legal. Aquele flúor que acaba com a sua tireoide, dá todos aqueles problemas que eu falei no item 1, vai estar na sua aguinha gelada, desse filtro tradicional. Então, é meu número 3. E eu dou duas estrelas e meia para esse sistema, porque ele vai sim filtrar um pouco do arsênico, de alguns problemas de medicamento, aquelas coisas de anticoncepcional. Vai filtrar sim, porque essas partículas são maiores. Mas, o bendito, maldito, flúor está presente. 4. Águas mineralizadas, engarrafadas. Essas águas são aquelas águas meio chiques, sabe? Tipo a Pelegrino, que vem com gás e tem um rótulo com todos os minerais atrás dela, mostrando que tem minerais ricos, aquelas que normalmente são garrafas de vidro. Existem várias outras marcas, é só você olhar no rótulo a quantidade superior de minerais que essas águas possuem. Elas são normalmente extraídas de fontes riquíssimas e raríssimas do planeta, que elas têm a patente de tirar só daquela fonte específica e super potável. E, na realidade, ela tem um super poder, né? Porque tem uma pancada de mineral. Às vezes, até melhor do que você tomar suplemento, é você tomar uma água mineralizada dessa qualidade. Então, qual que é o ponto negativo da água mineralizada, Rodolfo? O preço é muito inviável para o brasileiro, certo? A gente pagar 20 conto, 20 reais numa garrafa e tomar. Imagina quantas vezes a gente vai estar tomando essa água. A questão é, você toma menos dela porque ela é tão hidratante, ela tem tantos minerais e a composição dela é tão rica, que você acaba precisando de menos água para saciar a sua sede, para saciar a sua hidratação. Mas eu vou ter que dar 4 estrelas porque é inviável para a maioria dos brasileiros. O preço. Mas assim, se você pode, faça. 5. Garrafa plástica. Água comum de plástico que vem, tem trocentas marcas. Essa opção não é excelente, ok? Não é. Está longe de ser excelente. Mas é melhor porque normalmente essas águas não têm adição de flúor, elas são de uma fonte potável, então ela é extraída de uma fonte, certo? De água. Ela não é uma água tratada pela prefeitura. Muito, infinitamente melhor do que a água da torneira. Mas plástico em água é complicado. É complicado porque existe algo chamado microplásticos, os BPAs. E eles, quando expostos ao calor, quando esse plástico está dentro daquele caminhão de transporte, suando lá dentro, calor demais, eles começam a vazar dentro do líquido, dentro da água. E se você consome esses microplásticos, eles agem como uma... Essas moléculas agem como... Elas imitam o nosso hormônio chamado estrogênio, certo? Então é como se fosse um pseudoestrogênio. É chamado exoestrogênio, porque vem externamente. O problema desses BPAs é que eles vão aumentar o seu estrogênio normal do corpo. E aí essa disfunção hormonal começa a desencadear problemas. Em homem, você pode estar suscetível à ginecomastia, que é quando os seus peitos começam meio que afeminar, sabe? Criar um pouquinho mais... Ficar um pouco mais mole, criar um pouco mais... Ficar um pouco mais pra frente. Isso chama ginecomastia. E isso é um desequilíbrio hormonal. Você tem menos hormônios masculinos e mais hormônios femininos, que é o estrogênio no caso. Sem falar que a libido vai lá embaixo. Você tem muita dificuldade de construir músculo. Você tem dificuldade em conseguir finalizar tarefas na sua vida. Olha que problema que você tá causando, que vai além do seu corpo. E pra mulher, você tem um desequilíbrio hormonal gigantesco. Você também engorda com mais facilidade. Você tem problemas pra engravidar, fertilidade. E assim, é só você ver o que o problema de ter estrogênio exagerado, principalmente os vindos de pseudoestrogênio, exoestrogênio, vão causar no seu corpo. Então, esse é o problema. A garrafa plástica, eu não posso dar uma nota alta, porque os plásticos são terríveis. Mas é uma opção interessante pra você utilizar antes, nessa transição entre o filtro comum pra um filtro de osmose reversa ou de alguma coisa um pouco melhor. Se você tá nessa transição de instalar na sua casa, é melhor você pular pra sua água de garrafa, que nesse período você já vai sentir uma diferença por estar eliminando o flúor. Eu dou 2 estrelas pra esse sistema de água. Eu espero que eu não tenha levantado tanta loucura. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora, que eu não posso nem consumir água direito? Tá cada vez mais difícil manter uma saúde perfeita nesse planeta. Mas é assim, não é que você não pode nada. É que hoje em dia, entender sobre o que afeta o seu corpo, entender sobre fisiologia, sobre o dentro do seu corpo, é necessário, já virou uma habilidade necessária pra quem quer viver com qualidade de vida e longevidade ao mesmo tempo. Se você é uma daquelas pessoas que, ah, não importa, quero viver intensamente e morrer logo, tá bom, isso não é pra você. Mas se você quer viver intensamente, de maneira feliz e longa e com qualidade de vida, esse tipo de informação é ouro. Beleza? Espero que você tenha gostado. não esqueça de me seguir em todas as redes sociais que tem conteúdo diferente em cada uma delas. Valeu, meu nome é Rodolfo, eu te vejo na próxima.